Olá, no programa de hoje nós vamos discutir os conceitos de mobilidade urbana e as suas demandas nas grandes cidades. No comentário do dia, os cuidados sobre as falsas informações nas redes sociais e o sinal dos novos tempos, um hotel que habilita os seus profissionais para melhor receberem o público LGBT. O Cidadania está começando. Pois então, vamos começar o programa de hoje falando sobre um grande desafio das cidades, a mobilidade urbana, a opção pelo automóvel, os congestionamentos, as alternativas de hoje e o que melhorar no futuro. A mobilidade urbana, os seus pós e contras. Participam do programa de hoje, aqui os nossos convidados, o Felipe Brum de Souza, que é coordenador do curso de Engenharia Civil da Unicinos e também o arquiteto e urbanista Emílio Merino, que é doutor em Engenharia de Transportes. Sejam bem-vindos, aqui é o programa. Eu ia dizer prós e contras, eu disse pós e depois eu quis retomar. Mas realmente, quais são os prós e os contras da mobilidade urbana de hoje, na opinião de vocês? Começa, Felipe. Eu começo. Pelos mais jovens. Os prós, né? Os prós são o transporte não motorizado, que está crescendo, mas ainda com alguns desafios, questão da bicicleta, transporte a pé. E os contras é a questão da escolha entre o coletivo e o individual, que atualmente o individual está prevalecendo e aí acontecem os problemas da cidade que a gente vê, congestionamentos, poluição, ruídos e por aí. Concorda, Simerino. O automóvel é o grande vilão ou a forma como ele é utilizado? Não, realmente é o grande vilão do século. Realmente, não é o próprio automóvel, sino o mau uso que a gente dá do automóvel. Esse é o grande aqui do assunto e é algo que tem que ser debatido neste momento. Então, concordo contigo, Felipe. Realmente, os grandes benefícios e as questões que estão desenvolvidas através dos órgãos públicos na promoção dos transportes não motorizados, os ciclistas, os pedestres, isso está crescendo, está crescendo e está sendo realmente usado pela população como modo de transporte alternativo. E os contras, eu diria, são os contras e desafios são os grandes desafios da mobilidade urbana em relação à gestão. A gestão pública deixa muito a desejar realmente em estes últimos tempos e exige uma grande atuação nas políticas públicas que orientem e regulam realmente os modos de transporte na cidade. Pela experiência de vocês, o Merino também já teve uma experiência com embarque, que é uma coisa internacional, mas eu digo assim, de outras cidades. Por que que nas cidades brasileiras é tão difícil investir no transporte coletivo? O que que emperra, na opinião de vocês? Eu te falasse em gestão, por isso que me permiti um gancho, eu não sei se essa é a questão principal. Você pega assim, um análise muito rápido, inclusive grosseiro, né? Você vê que revisa o site do Tribunal de Contas do Estado, você vê as contas da Prefeitura, você vê as contas específicamente declaradas, declaradas pelo Tribunal da IPTC e da Secretaria Municipal da Mobilidade ou do Transporte. Você vê que modos de transporte sustentáveis, como as bicicletas e pedrestres, sobretudo nos pedestres, tem um por cento de orçamento total dedicado a isso. E em tanto existe um discurso político, dizemos que estamos em uma cidade sustentável, somos uma cidade em pro dos ciclistas, somos uma cidade. Quando o investimento não está atrelado realmente esse discurso político e essas políticas públicas, não? Então, é isso que tem que mudar. Meu discurso tem que ser tanto igual com meu grado de atuar e nos investimentos que requerem esse tipo de cidade. E aí eu vejo também a questão assim dos investimentos em habitação e na expansão urbana, por exemplo, esses programas de habitação do governo, eles acabam se espalhando muito dentro da cidade. E aí tu cria necessidade de novas infraestruturas nesses locais. E aí as linhas de ônibus, por exemplo, às vezes nem são previstas paradas de ônibus. Eu sei pelos trabalhos de aula dos alunos que eles apresentam e eu pergunto, tá, existe paradas de ônibus previstas, linhas de ônibus? Não, não existe. Aí o sistema de transporte ele acaba se obrigando a atender. Só que as linhas são muito longas e com cada vez menos gente. Então, elas acabam ficando menos frequentes por causa da questão dos custos e atendendo cada vez pior. Então, as pessoas acabam comprando automóveis e motocicletas em 60 vezes e começam a andar nessa malha aí que já é deficiente, ainda mais cada vez, quanto mais longe do centro, menos capilaridade tem. E aí criam os grandes problemas de deslocamento que a gente tem. É um círculo vicioso, cada vez menos demanda no transporte, então ele não se sustenta. E aí as vendas de automóveis e motocicletas. Sim, e aí que dali é crise. E que exemplos? Existem outros exemplos? A gente está falando basicamente de Porto Alegre, mas tem exemplos que possam ser seguidos ou até que se dê mais visibilidade, que se possa seguir? Olha, eu acredito assim, Helena... Aqui no Brasil eu falo, né? Existem muitos exemplos no mundo em que o Brasil se está espelhando. Nem falar de Paris, de Londres, de Copenhague, de Barcelona, porque a veces a gente pode dizer, não, isso são experiências europeias, são experiências americanas que nada tem que ver com nossa realidade brasileira. Então, mas existe uma realidade muito forte que é a de América Latina. O povo de América Latina vivencia quase as mesmas problemáticas, as mesmas deseconomias humanas e grande parte dessas cidades han começado a produzir projetos de magnitude, de qualidade em benefício da cidade. Em este momento existe toda uma teoria que se chama las Smart Cities. Las Smart Cities são cidades voltadas para os benefícios... Como? Desculpe, eu me engano. Las Smart Cities. Smart City. Smart. Smart City. É a Smart City. Então, essas cidades, essas tipologias de cidade... Barcelona, por exemplo, é uma cidade de tipologia Smart City 2.0. E em América Latina, uma cidade que é progressista, é a cidade de Medellín. Medellín, na Colômbia... Bogotá também não. Bogotá ainda não, mas Medellín está sirvindo de exemplo para grande parte das cidades de América Latina em produção de integração entre políticas urbanas, urbanísticas e políticas de mobilidade e de transporte, entre a recuperação de espaços públicos e dotar, sobre todos esses espaços públicos de maior qualidade para a vivência surmada. Então, essas são cidades que realmente em América Latina estão chamando a atenção e onde a gente tem que voltar para se espelhar em esse tipo de cidade. Professor Fico, por favor. Não, eu me lembrei agora de dois exemplos, assim, São Francisco e Nova York, né? Que são duas cidades grandes no modelo americano, centrado no automóvel. A gente fala muito assim, ah, não se usa bicicleta porque não tem ciclovia. Mas se tu for lá, tu vai ver, existe uma malha, só que tem na rua, a própria rua, ela não existe ciclovia, às vezes, segregada para a bicicleta e na mesma rua se convive automóvel, motocicleta, bicicleta, pedestre, elétrico, bonde, tudo na mesma via e eles conseguem conviver harmoniosamente, tá? Tu não vê, é difícil ver acidente. Por que se faz isso, por exemplo? É a questão do incentivo das prefeituras. Qual é o incentivo que eu dou para o meu funcionário de bicicleta para o trabalho, por exemplo? Qual é o incentivo que eu dou de contratar um funcionário que trabalhe próximo da empresa? Isso a gente não vê, entende? É a questão da gestão que o Emílio falou, né? Não é só a questão de investimento, mas também a questão de como tu incentiva, por exemplo, os bicicletários. Tu vai no... Tu vê bicicletários na rua, tu vê bicicletários no supermercado, só que quem é que tem coragem de deixar sua bicicleta particular num bicicletário aberto? Vai voltar... Eu sou ciclista, eu, por exemplo, vou às vezes 4, 5 quadros da minha casa, existe um supermercado, eu acabo me obrigando a ir de carro porque eu tenho receio de deixar a minha bicicleta presa ali para não roubarem, né? Então, qual o incentivo que se faz para esse tipo de coisa? Isso que eu acho que tem que... E a questão cultural, porque vocês falaram de gestão, mas o professor Felipe falou uma coisa interessante, né? Que tem um... No caso, um imóvel, né? Uma urbanização que está sendo feita em determinada área, mas tem que se levar em conta a questão do transporte. Mas a população entende isso? No momento de trocar o automóvel pelo ônibus ou pelo trem, se fala muito, mas será que estamos abertos? Como é que deveria chegar mais e discutir mais isso? Porque as pessoas ficassem mais abertas, andar mais a pé, andar mais de bicicleta, usar mais o transporte, ou exigir mais o transporte coletivo de qualidade? Como fazer essas... Só depende do poder público? Realmente, Helena, você bateu realmente em um ponto bem álgido em toda esta problemática, né? Ou seja, não são, às vezes, características simplesmente econômicas, não são tecnológicas e sim muito em aspectos culturais. Que estão arraigados dentro da população, especificamente, e em seus padrões de mobilidade, né? Neste momento, tu que eres professor de universidade, Felipe, existe um núcleo criado por a Universidade de Brasília, especificamente, e, me lembro, de Minas Gerais e outras de São Paulo, que estudam estes processos, como a parte dos modos viventes, como a parte de culturalmente influencia ou não, a parte da movilidade urbana, né? Ou seja, isso quer dizer que não simplesmente são técnicos em transporte que têm que estar discutindo isso, e sim sociólogos, psicólogos, para poder produzir um melhor comportamento, né? Eu acredito que entrando desde as creches nas escolas primárias, etc., etc., para, depois de 10 anos, otorgar que essas pessoas possam estar com um novo pensamento, uma nova cultura, uma nova forma de locomover para as cidades, né? Então, é uma mudança cultural que a gente tem que apostar por isso e não simplesmente em mencionar que nossos graves problemas de transporte estão em função da operação, do planejamento e desse tipo de situações. E sigam a própria capacidade das pessoas de se locomover e, sobretudo, nas partes culturais, como eles se locomovem para as cidades. E eu acho que é uma questão importante também, que até o Emílio ressalta nas palestras dele, que é a conversa com a comunidade, entende? Isso é, inclusive, no caso das ciclovias em Porto Alegre, é um dos embates que tem, que eles não conseguem expandir mais rápido por causa, chega o projeto a passar por alguma rua que a população não quer e, então, aquilo entrava. Mas, por outros lados, por exemplo, o plano diretor de mobilidade foi entregue um dia após o vencimento do prazo e não foi discutido com a população. Também. Tem a questão do BRT, por exemplo, que se fala que vai existir o BRT, mas a população não tem o mínimo de informação e ela não sabe por onde vai passar, o que isso vai mudar na vida deles. Então, essa discussão com a população é o que, muitas vezes, acaba criando um certo bloqueio da população em relação ao governo. E aí, acontecem questões como essa do Uber, que a primeira reação é ir contra, entende? Porque ninguém foi consultado, o que a população quer. Aí foi a maneira como o Uber entra. Pois é. Podemos falar dessas questões, esses novos tipos também de coletivos ou carro particular daqui a pouquinho? Sim, claro. A gente faz agora um intervalo e voltamos com esse papo aqui e com outras informações aqui no Cidadania. A gente já volta. Regras de boa convivência em tempos de redes sociais. Cuide muito bem as informações que você compartilha. Esse é o assunto do comentário de hoje. Acompanhe. Hoje todo mundo compartilha postagens nas redes sociais, mas será que todo mundo tem consciência de onde vem a informação que está sendo veiculada? Será que é verdadeiro aquilo que está circulando? O impacto daquilo que a gente divulga também pode ser sentido. O pessoal, por exemplo, que combate a dengue esse ano sofreu bastante porque uma notícia nada verdadeira dizia que coletes dos fiscais da dengue haviam sido roubados e que não era para deixar ninguém entrar nos seus apartamentos, nas suas casas, enfim, nos seus edifícios, por causa que poderia ser um assalto. Então, é bom sempre lembrar que quem será que está querendo postar essa notícia? Isso é importante de fato? É verdadeiro? O que pode estar por trás disso? Fica uma dica. Pois mais de 10% dos turistas que viajam pelo mundo são gays, lésbicas, bi ou transexuais. E de olho neste mercado, como mercado, hein? Olha só. Porto Alegre quer se tornar uma cidade amiga do público LGBT. Hotéis e restaurantes estão se capacitando para tratar de casais de gays e lésbicas da mesma forma como tratam os heterossexuais sem preconceito. O hotel já recebe o público LGBT, um turista que movimenta o mercado internacional. Representa um público que tem uma qualidade de vida, inclusive, superior. Tem um ticket médio maior, o que interessa, sob o aspecto do negócio, como você está dizendo. E isso, para nós, com certeza, é saudável também. Então, é muito bem-vindo e nós estamos muito satisfeitos de estar sendo os pioneiros para fazer esse treinamento junto à equipe, porque representa Porto Alegre como um expoente em nível nacional, interessado em se transformar diante das tendências mundiais. Cristina, que é camareira e trabalha um ano e meio ali, conta que é prática tratar a todos da mesma maneira. Já atendeu a um casal de homens ou um casal de mulheres? Como é que foi? Foi um dia que eu trabalhei à noite e foi da parada que teve aqui, né, esse mês. E eles chegaram e a gente começou a camareira, né, eles pediram que a gente passasse roupas deles, que eles tinham jantar, inclusive tinha um carro esperando, né, o manobrista foi lá, buscou o carro e tudo. E pra mim foi normal, porque pra mim aqui no hotel, que já faz algum tempo que eu tô, a gente não faz distinção. Pois a capacitação de 65 funcionários, além de colaboradores diretos, vem qualificar o atendimento. O curso trata desde as transformações sociais, que hoje ampliam as discussões sobre a diversidade sexual, até questões bem práticas, que explicam conceitos. Eu encontro uma pessoa travesti, eu trato por ele ou por ela, né, então são essas questões bem práticas, né, de como atender, de como lidar com essa situação que a princípio parece difícil, que na verdade não é tanto. E as empresas que querem, né, estar atuando no século XXI de forma efetiva e alinhada, né, com essa nova realidade, precisa conversar sobre isso. 10% de todo o turismo mundial é de turista LGBT, mas com isso é a gente capacitar e qualificar e sensibilizar a cidade, ainda mais por uma questão de direitos humanos, direitos civis, né, que Porto Alegre já tem uma tradição, é uma cidade que tem avanços já anteriores a vários lugares do Brasil, mas ainda assim há resquícios de preconceitos, de discriminação, então essa é uma grande oportunidade pra gente também discutir isso com toda a sociedade. O programa está direcionado neste momento para hotéis e restaurantes da capital, que podem procurar a Secretaria do Turismo. O Hotel Everest é o primeiro a receber o selo da capacitação pelo programa Porto Alegre LGBT. O brasileiro é conhecido mundialmente por bem receber as pessoas, por bem receber o estrangeiro, nós temos que bem receber as pessoas de dentro da nossa própria sociedade, da nossa própria cultura, do nosso pequeno, dentro da família é preciso receber e nós como empresa precisamos incentivar essa mudança de comportamento, interferir no futuro de uma maneira positiva. E nós agora seguimos conversando sobre o desafio das cidades com a mobilidade urbana. Participam aqui do programa, aqui no estúdio, o professor Felipe Brum Brito de Souza, coordenador do curso de Engenharia Civil da Unicinos, e o arquiteto urbanista Emílio Merino, que é doutor em Engenharia de Transportes. O professor Felipe falava da questão dos novos meios, né, inclusive esta, com essa controvérsia em torno do Uber. Como é que vocês acham, assim, a questão do transporte público e dos meios, assim, as pessoas, é uma questão cultural, as pessoas também não estão abertas para trocar os veículos? O que que move, o que que move as pessoas nesse sentido? É, eu acho que tem um pouco de relação com aquilo que a gente estava falando antes. Como o sistema de transporte coletivo é deficiente, né, ele demora, né, ele é quente, a pessoa tem que andar de pé, né, então muitos acabam, por exemplo, optando pelo táxi. Quem não tem automóvel ou motocicleta, tá, opta pelo táxi. Daí tu vai entrar num táxi, chama um táxi e vai entrar, primeiro, a pessoa não é educada, né, segundo, o vidro não abre, não tem ar-condicionado, né, e aí tu paga caro. Então, eu acho que o caso do Uber, ele veio assim como uma... Mas ele está em muitas cidades, né, onde os taxistas também têm outras características, porque ele está em cidades da Europa, cidades americanas também, eu não sei se sempre tem essa dicotomia aí do bom e do mal, eu não sei se nesse ponto... Em grande parte das cidades que entrou o Uber, já foi reglamentado, em Barcelona foi reglamentado, Brasília, estava escutando de manhã, já está em um processo de regulamentação, então é um processo de ajuste natural, entre o Unesco, mas como o Felipe remarcou muito bem aqui, né, esses modais crescem, porque realmente nosso serviço tradicional e regular não está sendo bem oferecido, né, Então, portanto, tem deficiência na qualidade, tem deficiência em seus custos e isso obriga a entrada no mercado de algo diferente que oferece a isso que todos os usuários estão buscando, uma maior qualidade e menor preço em esse tipo de serviço, né. É, é uma ideia, desculpa, é uma ideia sedutora de tu ter menos carros nas ruas, os carros compartilhados, com serviço melhor e mais barato. Já que as caronas solidárias não dão tão certo, professor, eu não sei se dão tão certo, mas eu não vejo nesse ponto, né, do... E o que vocês acham da questão da acessibilidade? Porque muito já se discute sobre isso também e ainda não temos calçadas acessíveis, as pessoas com deficiência ou mesmo as pessoas mais velhas ou até crianças estão sempre caindo porque calçadas não funcionam. Como é que vocês veem essa questão da acessibilidade no meio urbano, nessa discussão? Como diz aqui, desafios temos ainda, né? Eu penso assim de que, além de falar da acessibilidade, temos que falar de algo importante que é o pedestre, né? O pedestre como parte última de um eslabón, de uma cadeia de mobilidade, né? Eu acho que é fundamental. Até esse momento, a gente, a discussão técnica e política está muito mal focada em a parte dos ciclistas, os movimentos, que faltam ciclovias, quilômetros por aqui, que foram mal construídas, mas quase ninguém fala quase do pedestre e da acessibilidade, que é algo fundamental porque a raiz que se inicia, a cadeia da mobilidade, se inicia no pedestre. Portanto, tem que ser respeitado esse tipo de coisa. Mas e quando fala da briga, né, professor? O exemplo de São Paulo agora, que o prefeito lá está abrindo ciclovias e fecha a Avenida Paulista aos domingos e daí metade da população gosta, outras não gostam tanto, também tem essa questão, né? Pois é, é algo que às vezes eu não entendo realmente esse tipo de briga, porque, ao final, se tu és motorista ou não eres motorista, mas é pedestre. Antes de tudo, é pedestre. Se tu és pedestre na tua vida, tu tens que, de alguma outra maneira, dar esses benefícios para esse segmento da mobilidade que é o pedestre, né? Outra coisa, antes de que entre, Felipe, que é algo que não está muito bem concebido aqui, e acho que é só o que ocasiona os principais problemas aqui em Porto Alegre, que pedestre e ciclista é uma mesma coisa. Tu não podes fazer uma ciclovia se tu não estás conservando a calzada dos pedestres. É uma só coisa, né? E, às vezes, consideramos que são ciclovias e os pedestres vamos esperar quando lhes toque depois. Uma questão bem interessante que se vê aqui, eu sou ciclista e ando pelas ciclovias, né? E a gente vê que são mais usadas pelos pedestres. As ciclovias, por quê? Porque ela é plana, ela está numa região boa de transitar. Mas abre um espaço para o ciclista e deixa o pedestre de lado também, não é? Pois é, é que está. É por isso que o pessoal acaba usando a ciclovia para caminhar, né? Exato. E isso, desde o início, quando começaram as ciclovias, eu prestava atenção na questão do regulamento de uso das ciclovias e da fiscalização. Porque hoje, para usar as ciclovias para trabalho, por exemplo, com esse pessoal caminhando, às vezes, em certos horários, complica. Sim. Sem contar que acontecem acidentes, né? E, às vezes, tem ciclistas que andam na contramão ou não obedecem até o sinal quando fecham. Pois é, daí tem a questão da educação que o Emílio falou nas escolas e a questão da fiscalização de como estão sendo usadas essas ciclovias. E as calçadas também, né? O ciclista andando em calçada. Aí acontecem acidentes. Vocês não acham que falta, muitas vezes, agora já que tocaram o assunto do pedestre, não falta para o pedestre também uma visão maior de trânsito? Porque quando se dirige e quando se está pedestre, se coloca num lado ou no outro, quando se está pedestre, se quer botar a mão e achar na faixa de segurança que o veículo já tem que parar. E quando é motorista, diz, mas o que essa pessoa está com a mão? Sabe, se tem carro lá atrás, eu não vou poder parar. Então, não se tem essa visão do todo? Não acha que teria que ter uma orientação maior? Não sei se através de escolas ou de quê? É como falamos anteriormente, tudo isso, a grande mudança da sustentabilidade não passa necessariamente por número de quilômetros de ciclovias, não passa necessariamente por a quantidade que a gente construiu de melhoria de transporte coletivo, e passa por uma mudança cultural. É o grande barato, a grande mudança que a gente tem que fazer é culturalmente, e isso vem desde a escola, porque tem que ser criadas pessoas para que se possam locomover dentro de um sistema que seja muito mais compartilhado, que tenha respeito de um para o outro. Então, essa criança, quando seja motorista aos 18 anos, ele vai saber respeitar isso e que rol vai jogar quando é pedestre, quando é motorista, né? O professor Felipe, seus alunos devem lhe trazer essas questões. É, não, seguido, eu tenho uma aula, na primeira aula, que eu peço para eles trazerem fotos das cidades, problemas de mobilidade. Aí, calçada, escola sem calçada, cidade sem calçada, condomínios que é proibido ter calçada, condomínios de casas, eu já vi, os condomínios de classe alta, que é proibido ter calçada. E as pessoas caminham no meio da rua do condomínio, né? Mas essa questão é sempre assim, o trânsito, né? Engenharia, educação, fiscalização. A educação é que o Emílio falou, né? Engenharia é as questões das obras. E a questão da fiscalização, um exemplo típico assim, quem vai na Europa, tu pode ver, se tu andar nas calçadas, tu vai ver que tem aquelas barras de ferro, né? Para não estacionarem nas calçadas. Ou seja, eles também fazem o mesmo que a gente faz aqui. Sim, essa barra de ferro, o pedestre tropeça, cai, a pessoa com o cego também... O que falta muito é a questão do controle, da fiscalização, do que é certo e o que é errado. Onde estão estacionando, né? No lugar proibido, estão estacionando em cima de calçada, né? Se o pedestre está atravessando na faixa. Isso em todo mundo fazem errado. Só que sempre tem um policial, alguém está olhando. Então, as pessoas respeitam. Que não é só questão de educação. A educação é importante. Mas sem fiscalização atuante também não... Bem rapidinho assim, só para encerrar assim, qual é o próximo passo nesse nosso debate aqui que vocês acham nessa questão de mobilidade? Seria focar no pedestre? Seria focar nessas, todas essas novas transportes, como ciclovias e tudo mais? Para mim, algo estratégico e muito superior a tudo isso é que deve existir uma política interna de prefeitura clara e consciente para cada um dos cidadãos. Quantas vezes, através das diversas palestras, seminários e congresso, se discute que Porto Alegre não discute o modelo de cidade? Através do Instituto de Arquitetos do Brasil, a qual sou o conselheiro, a gente vem patrocinando, vem promovendo esse tipo de discussão, mas não encontramos uma maior receptividade de parte dos órgãos de governo para poder discutir. porque discutindo essa coisa, o demais se alinha, se alinha e não tem discussão. Então, falta esse tipo de isso, falta uma vontade política, especificamente, dos nossos prefeitos e secretários de querer fazer as coisas bem em benefício de todos esses modais. Está certo. Só uma frase, professor, teria alguma... Uma frase que eu vejo o futuro, assim, é a grande dicotomia entre o coletivo e o particular. O pessoal sabia sobre isso. Gente, muito obrigada pela vinda de vocês aqui. Até uma próxima. Vamos discutir muito isso ainda em 2016. E o Cidadania fica por aqui. Tchau para você e até a próxima edição. Obrigada pela companhia. E o Cidadania fica por aqui.